Olá, meus amigos do canal Tchenguer. Olha aqui onde que a gente tá. Estamos indo hoje, sábado, dia 12 de outubro, na ilha consagrada de Nossa Senhora Aparecida. Para ver as comemorações do dia de Nossa Senhora Aparecida. A gente não poderia deixar de vir, né, filmar o evento de hoje aqui na ilha, porque a gente tem o costume de filmar com frequência esse local, tá? Então, hoje a gente veio, a gente fez um esforço especial para vir aqui e registrar essas imagens e deixar para os nossos seguidores do canal, né, e ver assim, ó, como tá cheio. Então, teve, apesar do que aconteceu, né, uns dois dias antes, deu uma chuvarada aqui nessa região e como essa ilha fica, ela fica no Rio São Domingos, o Rio São Domingos cresceu bastante e daí transbordou na ilha. E o pessoal fez um esforço enorme, até o padre estava falando ali durante a cerimônia, que foi incrível, né, o esforço da comunidade que conseguiu refazer, fazer todos os preparativos da festa, né, da Nossa Senhora. E deu, olha, pelo que eu vi, assim, ficou muito bonito, tá? Então, pessoal, estão aqui caminhando e daqui a pouco vamos entrar lá no santuário, vamos mostrar as imagens, como ficou ali aquele local onde a gente já fez um vídeo anterior, que tinha queimado por causa de uma vela, né, e eles fizeram agora de material, né, de concreto ali, é um ofertório dos milagres ali, tem imagens ali de Nossa Senhora muito bonitas. O santuário ficou realmente bem bonito, bem arrumado, tá? E a gente recomenda que todo mundo venha visitar, né, porque realmente é um lugar muito bonito, é um lugar meio da natureza, assim, e do som do rio passando ali e rezar, né, e pensar em Nossa Senhora é uma coisa muito boa. A gente vê que muitas pessoas fazem isso. Então, fiquem com as imagens e um grande abraço do Ching Air Imagens pra vocês. e aí e aí Amém. 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 coroa de doze estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações, com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! 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 E tudo o que lhe disser. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, o Senhor esteja convosco, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Segundo João. Segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Cana da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não... Encheram-nos até a boca, Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram, o mestre Sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 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 Jesus Estimados Irmãos Queridas Irmãs Das mais diversas comunidades Da nossa palota São Júlio, São Paulo e Palmeiras Levante a mão Quem é do município de Palmeiras Muito bom De Caimim Tem muita gente de Caimim Tem de outros municípios Tem também De homem Está perfeito Então Todos se sentam Bem acolhidos Nesta casa A nossa mãe querida Que é a nossa senhora Aquela que nos dá Jesus Que nos dá paz e alegria Dá-nos sempre Nesta vida Paz e amor E o bom Jesus Como sempre Nesta vida Paz e amor E o bom Jesus Sem coisa melhor Paz e amor E Jesus Que é o próprio Deus É isto de uma vida Nos dá e que nós Se explicamos Nesta festividade Também Saúde Saúde de maneira Tudo especial Todos os membros Da institucionalidade Da linha Aparecida Que todos os membros E todos os membros E todos os membros Que trabalham Para a realização Da institucionalidade Uma comunidade Pequena Porque Estes dias Estava levando Porque Até ontem Estava tudo Inundado Aqui E tiveram Que organizar Tudo A tarde E a noite Para que Esta celebração Pudesse Acontecer Vocês podem ver Pelas marcas das águas Alturas Que teve Cobrindo quase Os bancos Aqui onde vocês Estão São Mas Deus Usa Para que Já não é Mais Céreo Do dia O que Segue A gente Para que Estava A sua Hora Naquele ano Em 1715 Visita Se encontrando Chegaram No local Para Visitar A gente A Os pescadores Que eram Três Três Pescadores O nome Delos É Filipe Pedron Domingos Garci Os Jogos Alvos Foram Encarregados Os Caros Peixes Tal Como Evangelho Diz Que são Vindo Para Ress Dez Pescadores Pes 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 Tchau. No coração do Brasil um rio sereno Guardava um segredo, um mistério pleno Três pescadores lançaram suas redes E a imagem sagrada nas águas redes Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Redentor Olhai por teu povo com imenso amor Guia-nos na fé, na esperança E na caridade, protege-nos dos perigos Com tua bondade Aparecida aurora radiante Luz que ilumina o povo sofrante Consoladora dos aflitos e oprimidos Refúgio seguro em teus braços acolhidos Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Redentor Olhai por teu povo com imenso amor Guia-nos na fé, na esperança E na caridade, protege-nos dos perigos Com tua bondade Aparecida aurora radiante Luz que ilumina o povo sofrante Luz que ilumina o povo sofrante Consoladora dos aflitos e oprimidos Refúgio seguro em teus braços acolhidos Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Redentor Olhai por teu povo com imenso amor Cria-nos na fé, na esperança E na caridade Protege-nos dos perigos Com tua bondade